Teve feminicídio ontem na Zona Oeste, uma pastora evangélica foi morta degolada pelo ex-marido. Veja na reportagem. O crime aconteceu nesta quarta-feira no apartamento onde Nádia Trindade morava, no bairro do Anil, Zona Oeste do Rio. Familiares estiveram no local e ficaram chocados com a cena de violência. O ex-mulho! Registrada na ADAN de Jacarepaguá em 2017. Segundo moradores do Anil, ele também já tinha sido expulso da região por milicianos, porque era violento com a ex-companheira. Pouco antes da separação, Humberto fez essa postagem numa rede social. Meu casamento é blindado por Deus. Ele foi levado para a Delegacia de Homicídios da capital, que investiga o caso. Nádia deixa seis filhos.